Alô, Cotovia, aonde voaste, por onde andaste, que tantas saudades me deixaste? Andei onde deu o vento, onde foi meu pensamento, em sítios que nunca viste. De um país que não existe, voltei, te trouxe a alegria. Muito contas, Cotovia, e que outras terras distantes visitaste? Dizia o triste. Líbia ardente, sítia fria, Europa, França, Bahia. E esqueceste Pernambuco, distraída. Voei ao Recife, no cais, pousei na rua da aurora. A aurora da minha vida, que os anos não trazem mais. Os anos não, nem os dias, que isso cabe às Cotovias. Meu bico é bem pequenino, para o bem que é deste mundo. Se enche com uma gota de água. Mas, sei torcer o destino. Sei, no espaço de um segundo, limpar o pesar mais fundo. Voei ao Recife, e dos longes das distâncias, aonde alcança só a asa da Cotovia. Do mais remoto e perêmpito dos teus dias de criança, te trouxe a extinta esperança, trouxe a perdida alegria.